Música Quatro sistemas de abastecimento que captam a água da transposição do São Francisco foram entregues a comunidades rurais no Ceará. É água para consumo humano, é água para as crianças brincarem, é água para fazer comida, é água para plantio, para fruticultura, para irrigação, para instalação de indústria, é água para empurrar o Brasil para frente. Assinamos um protocolo de intenções junto à CGU e à Codevasf que visa garantir maior integridade às contratações públicas. Estados e municípios já podem se cadastrar na plataforma Mais Brasil para receber o repasse do auxílio emergencial à gratuidade dos idosos no transporte coletivo urbano. E ainda, repassamos mais de R$ 6,4 milhões para 19 cidades brasileiras para dar continuidade a obras de saneamento básico.